O dia foi de transtornos para quem precisou usar o transporte público hoje em Presidente Prudente. Os funcionários da Prudente Urbano mais uma vez paralisaram os serviços. A Prefeitura agora anunciou que pretende romper o contrato com a concessionária. Em frente à empresa que presta serviço do transporte coletivo em Prudente, cena que se tornou corriqueira. Funcionários parados e os ônibus na garagem. A nova paralisação já é a quinta em pouco mais de um ano. O motivo é o mesmo de sempre. Vale alimentação e adiantamento salarial, que deveriam ter sido pagos no dia 20, ainda não caíram. E alguns profissionais reclamam de férias acumuladas que foram parceladas e continuam em atraso. A repetição das paralisações vem agravando a crise enfrentada no transporte coletivo da cidade. Uma série de transtornos e manobras vem se arrastando desde que a Companitur venceu a licitação e assumiu os serviços. Greves, reclamações constantes de passageiros, tentativa de reajuste de tarifa, revisão contratual e a alegação de falta de caixa por conta da pandemia resultaram até numa CPI na Câmara que pediu à Prefeitura a rescisão contratual com a empresa. Havia expectativa de uma nova rodada de negociação, mas a Prefeitura anunciou que além da ilegalidade da greve, os problemas com a Prudente Urbano persistiram, mesmo depois de seis reuniões realizadas só nos últimos meses na tentativa de consenso. O Poder Executivo pretende, então, iniciar o processo de rescisão contratual. A paralisação assumida pelos próprios funcionários foi considerada ilegal por não obedecer comunicado prévio de 72 horas para a greve e não manutenção de pelo menos 30% do serviço, que é considerado essencial. Muitos passageiros pela cidade foram pegos de surpresa e ficaram nos pontos sem saber se havia ônibus circulando. Complica, né? Porque a gente depende de, às vezes, entrar no serviço ou alguma coisa assim e atrapalha bastante. Vocês estão aqui há quanto tempo já esperando? Uns 20 minutos, mais ou menos. E eu acho que não vai passar, porque já era para ter passado. Transtornos para os passageiros que se acumularam ao longo do dia. É complicado, viu? Porque a gente tem tanta coisa, às vezes, para resolver e acaba não resolvendo, né? Porque a gente espera pelo ônibus ou então tem que pagar a condução. Mas para pagar também está difícil. A Prudente Urbano disse que tem buscado o poder público para que medidas efetivas sejam tomadas, assegurando, assim, a continuidade do serviço sem prejuízos aos passageiros. A empresa lamentou mais uma vez os transtornos e afirmou que acolhe as dificuldades dos funcionários, mas não vê outra forma além da busca por diálogo como frente para retomar a operação. Então... E aí E aí E aí E aí